Música Boa tarde meus amigos, aqui quem fala é Afonso Filho, vereador e presidente da Câmara de Cacimba de Areia. Neste momento eu quero dedicar este vídeo ao nosso amigo do blog Jordão Bezerra, pelos seus dois anos de ativa prestação de serviço no jornalismo paraibano, aqui no sertão paraibano. Precisamente nosso município de Santa Terezinha, mas perto de Santa Patos e região metropolitana, sendo o quinto site mais assistido, mais visto e visualizado em nosso sertão. Jordão Bezerra, que Cristo te abençoe poderosamente e te faça prosperar. Um abraço amigo. Música